Nós vamos ver aqui o que Jesus falou para a gente, para nós enfermos, quando ele curava. Uma coisa que ele falava sempre para todas as pessoas que ele curava, ele dava um norte, como diz a Marisa. Ele falava lá, olha lá, tua fé te curou, agora vai, não peques mais. Então, a gente vai hoje estudar essa parte do tua fé te curou. Os imperativos depois já foram tema para muitos estudos, ainda vamos ver muitos, porque são tantos. Mas hoje a gente vai se concentrar nesse tua fé te curou, tua fé te salvou. Eu queria só rapidamente falar que é muito interessante porque, quando vocês me chamaram, a gente discutiu mais ou menos qual seria o tema, o eixo da nossa discussão. Eu me peguei aqui com três ou quatro textos que você compartilhou, Lina, e fiquei desesperado para poder conseguir colocar tudo que eu gostaria de trazer em uma hora. No início, a gente pensa assim, meu Deus, uma hora para a gente falar sobre isso. E aí a gente começa lendo e vai vendo e vai se tocando de tanta grandeza que são os ensinamentos que esses textos do Emmanuel trazem, da Joana. Muitas coisas que a gente identifica para nós mesmos e quer colocar para as outras pessoas, para despertar algumas percepções nas pessoas. E aí, de novo, eu fiz um PowerPoint aqui e quero tentar trazer alguns pontos que eu saquei aqui nesse apanhado que a gente tem para hoje. E a primeira coisa que eu queria comentar, que eu acho muito interessante no que você falou a respeito do que Jesus disse, né? Para todos aqueles que ele curou e para todos aqueles que ele acolheu, quando ele disse, a tua fé te curou, vai, não peques mais, tem uma coisa que eu percebi, que eu achei muito legal, que além do ensinamento, né? Jesus vem para mostrar como fazer. Então, nós poderíamos pensar que se dependesse só da potência divina, nós não precisaríamos, nós poderíamos contar apenas com a fé em Deus para conseguir alcançar as nossas graças. Mas Jesus, na sua misericórdia e na sua humildade, ele vem para poder nos mostrar como fazer e no mesmo momento que ele opera um milagre, a humildade dele é tão grande que ele não atribui em nada as capacidades próprias dele. Ele diz, ele diz, a tua fé te curou, então ele está querendo nos mostrar o potencial que existe em nós, né? E além desse ensinamento, o ensinamento da humildade dele, né? Porque ele está dizendo, não fui eu, foi você, né? Então, acredite, confie que você consegue alcançar. É, mas, Rafa, eu acho que também tem um outro ensinamento, porque a tua fé te curou, é querendo dizer que ali foi também o impositivo da vontade daquela pessoa de ficar com, né? E essa vontade muito forte de querer que isso aconteça já é metade do caminho andado. É porque, às vezes, o doente não pensa nisso. O doente, né? Quando estamos doentes, a gente pensa em entregar na mão de Deus, entregar na mão de Jesus. Claro, é muito bom. Eu acho que os espíritos, quando estão evoluídos, eles, inclusive, querem fazer esse serviço, né? Eles querem doar de si, da energia, dos fluidos que já compõem o seu ser espiritual, para fazer com que as pessoas se beneficiem. E fazem, muito. Mas, se nós não tivermos a vontade de estar curados, nós vamos ficar naquele momento, porque os espíritos, ainda mais o espírito como Jesus, naquele momento, botou o desejo dele ali de curar o outro. Mas, para manter aquela cura no dia a dia, ele dá o caminho das pedras. Vai e não peques mais. Ou seja, mude o seu modo de ser. Você está doente porque você era de uma forma. Então, se você quer ficar curado, você tem que se transformar em outra pessoa. Para poder a doença não voltar. E, até hoje, a gente não compreende bem isso. Então, às vezes, até aqui no Centro Espírita acontece isso. As pessoas vêm, buscam suas melhoras e, realmente, os espíritos provocam isso. E isso acontece. E eu, né? Dá vontade da gente, né, Lina? Botar no alto-falante a voz de Jesus assim. Vai, não perde. Alguma coisa assim que ressoe no ambiente da fisioterapia, né? No final. Será que a gente se lembre disso? Quando sair nós, trabalhadores e assistidos, todos sentindo-se tratados e aliviados dos problemas, levar isso nos ouvidos. Vai, não peques mais. Porque esses impositivos, imperativos de Jesus é que libertam a gente. Porque o fato de a gente vir, ou em qualquer casa religiosa, buscar uma ajuda, e essa ajuda ser concedida por Deus, por quem a gente se sinta nos braços. Porque quando a gente se sente nos braços do Senhor, de Deus, de Jesus, de dos santos, de quem a gente, né, quem merece a nossa companhia naquele dia, é aquele momento em que a gente está assim, ó, travando aquela luta de dizer assim, ah, não, vou sair da margem, porque eu agora estou me arrastando igual um verme pela margem, levando a esta doença. Seja ela qual for, do corpo, da alma, do emocional, de onde a gente esteja sentindo ela aparecer. Sair do rastejamento da margem da estrada e entrar no caminho de verdade e de vida, que foi esse que Jesus nos convidou. Vem a mim porque sou o caminho de verdade e de vida. Então, se a gente não faz essa proposta, não tem problema, a gente vai ficar à margem, vai melhorar bastante e tornar a ficar doente. Vamos passar a encarnação nesse ir e vir, né? Então, esse a tua fé te curou é que eu acho importante a gente internalizar, né? Eu acho muito interessante uma imagem que Emmanuel coloca pra gente. Ele fala assim, quando a gente permanece ou na negação de se melhorar, de se transformar, ou naquela situação de vítima em que é tão confortável, todo mundo vem, cuida da gente, dá um abraço, coitadinha, né? Isso, na verdade, o que faz? Ele cria em volta de nós uma zona de amortecimento, como se a gente estivesse isolado, né? Então, vem aqueles fluidos que a gente conversou ontem, aqueles fluidos de harmonizadores. Vem de Jesus. Eles tocam na gente, sim, naquele momento, né? Harmoniza, mas estamos, assim, tão isolados que a eletricidade passa, mas não chega na... A gente fica insensível à atuação permanente desses fluidos. Então, sim, os fluidos, como a gente falou, são energias sutis, né? Que se alteram muito facilmente, dependendo até do estado que nós estamos de... O estado de ânimo que nós estamos, e por isso que é tão importante ter a bom ânimo, né? Porque qualquer coisinha, ele desestabiliza. Mas se eu não tivesse essa vontade em mim de melhorar e de fazer o esforço necessário para as transformações necessárias, eu acho que é isso que a fé vai fazer. Como a Adriana, a gente estava estudando hoje no G.A., ela comentou, às vezes a gente está passando por uma situação tão ruim, tão ruim, mas a gente vê, olha para trás, e, nossa, a gente já passou por tanta coisa ruim, deu tudo certo, por que agora não vai dar? E dá, dá certo de novo, porque no final tudo dá certo. Mas é isso que vai construindo a nossa fé. O Leandrini fala que a fé, não tem como você criar uma fé sem passar por momentos de dúvida. É. E eu estava pensando aqui, como a perfeição desse caminho aí da fé e da cura as potencialidades desse caminho, o ideal é que ele se dê até de uma forma cíclica, porque quando você busca a ajuda, ou quando chega alguém até a casa espírita precisando de alguma coisa, ou quando ela está recebendo um passe, o bem-estar ou a cura que ela consegue perceber em si mesma, deve ser justamente aquilo que vai reforçar a fé dela. E a fé reforçada vai fazer com que ela se transforme e busque um hábito ou uma atitude que vai fazer com que ela se sinta mais ainda energizada, ou seja, a cura vai ser extensiva e essa cura extensiva aumenta novamente essa fé. Então, é uma coisa que é ideal, o ideal é que fosse cíclica dessa maneira. mas muitas vezes a pessoa vai esperando receber aquela cura momentânea ou aquele alívio momentâneo e ela não tem aquela fé verdadeira de que é possível e que essa conexão de Deus faz realmente com que nós alcancemos o que a gente precisa ou que as nossas necessidades sejam atendidas. E aí, quando ela se desconecta de novo, o nível de fé cai e o nível de sofrimento ou de enfermidade aumenta novamente, que é o que a Amar falou. E hoje eu ouvi o Andrei Moreira falando uma coisa que eu achei tão interessante, a Amar falou aí, dessa questão de nós nos sentirmos nos braços de Deus. E aí ele disse o seguinte, que o amor de Deus é infinito e tão incondicional que nem de mérito a gente precisa, porque ele é para todos. E foi o que a Marisa falou, ela falou, olha, você pode escolher mudar e seguir em frente num caminho de elevação ou ir tropeçando e melhora e piora, melhora e piora, porque você não estabelece essa conexão de uma maneira estável com o Pai ou com os ensinamentos do Evangelho, com os exemplos de Jesus? Essa é a fase que a gente está. Essa fase ainda dos altos e baixos, né? Fé de mais, fé de menos. Às vezes a gente está ligado na fé. E a fé é isso, essa entrega. É você confiar. Então, essas idas e vindas nesse caminho de realmente confiar na misericórdia de Deus, na bondade de Jesus, como ele estava ali pronto para nós e continua a postos, isso é uma coisa que a gente tem que querer e ir construindo também. É como confiar em alguém. É entrar no avião e confiar no piloto, porque se o piloto morrer, morre todo mundo. Mas você entra e viaja de avião. Pode ir com medo, mas vai. E a gente não sabe nem morrer, morre esperneando. Porque quando está para morrer, né? Mas você vê pessoas que constroem a fé no momento de uma doença terminal, por exemplo, que passam por uma doença que realmente não vai ter cura, e aquelas pessoas constroem uma fé. É essa de estar-se confiante nos braços do Senhor, de dizer, olha, eu estou saindo daqui para morrer, mas não estou com medo. Não estou... Eu queria ficar, mas já vi que não posso ficar. E isso não causa sofrimento. E a pessoa vai, linda, bela, sorrindo, que a gente fica assim com vergonha de ter, às vezes, uma dor de cabeça, um problema de estômago, espernear, e sabe fazer tanto vexame. E você vê a pessoa se despedindo da vida numa postura correta de realmente dizer, eu confio no que eu vou ver depois. Eu confio neste que vai me conduzir até a outra porta que eu vou voltar para casa. Porque aquela coisa, o esquecimento do passado faz com que a gente não lembre como lá é bom, senão a gente ia corrido. Então, a gente fica achando já esse lugar que a gente está acostumado a ficar, que é o melhor. mas quando a gente entrega, se entrega de corpo e alma a essa construção, tem que ser em algum momento, ou no momento de uma, de um momento em que você vive uma doença muito grave, que você, às vezes, não desencarna, mas é um momento ali que você pode acionar essa chave de dizer, puxa vida, e se realmente eu for, como é que vai ser? Eu quero ir de cabeça erguida ou eu vou antes da hora, até porque eu vou espernear, minha doença vai piorar e lá se vou eu, fora de hora. Não, eu quero ir nos braços do Senhor. Eu quero ir com Jesus me acompanhando, recebendo, como ele recebeu tanta gente no mundo espiritual quando chegou lá. Então, é essa, 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 essa entrega, essa confiança que a gente tem que começar a construir, porque isso vai acontecer. não é? A gente não sai se amanhã, não sei se é depois. Então, da mesma forma que a gente vem no centro, que na hora daquele passe, a gente está ali contrito, pedindo mesmo e achando que ali está vindo aqueles fluidos que estão, vão regenerar o meu processo de doença. E a gente, e realmente a gente sente que aquilo faz efeito em nós. Mas por que que a gente depois vai, daí é um tempo, volta e está de novo passando pela mesma coisa? E vai ficando mais velho e o processo vai se agravando, é lógico, né? Se você não presta atenção, uma depressão que você sentia aos 18 anos, aos 60, é completamente diferente. Já lhe destrói mais, mas por que? O que você fez nesse tempo todo? Ficou tomando paliativo, remédio, terapia e tatatá, abraçou algumas árvores, veio servir Jesus. Às vezes a gente tem que fazer as coisas que o Espírito pede, tem que fazer tudo que tem no mundo para que a gente melhore, mas o Espírito pede uma coisinha a mais, que às vezes esse movimento a mais é que realmente vai acionar o processo, né? É, a gente nunca sabe, porque uma vez a gente conversando numa aula, alguém deu um exemplo assim, você vai dando uma machadada numa pedra, vai dando, vai dando, dá uma, dá cem, dá mil, até que aquilo quebra. Foi a milésima machadada que você deu que quebrou ou foram todas aquelas, né? 999 antes que foram se acumulando. Então, eu acho que a vida é assim, a vida, ela pede esse ritmo, como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala, você tá lá no balancinho, você vai, você vai balançando, você não coloca mais força, é a mesma força, mas com constância, é perseverança de se manter firme naquele, naquele, naquele propósito que vai criar esse ritmo que cada dia mais você vai aumentando. E acho que o Nuno colocou aqui, ó, fé sem esforço e dedicação, não adianta, quer dizer, ela não vai nem se formar, né? Essa fé sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação, não vai se transformar em fé mesmo, muito menos a fé raciocinada que, como explica a Kadek. E eu acho que Leandrini também fala que essa, a fé é essa mãe dos sentimentos nobres, né? isso vai trazendo para a gente, assim, algo, acreditar em algo que está além da gente, mas é maior, é melhor, é mais amoroso, é ter um sentimento de mais aceitação que eu tenho, mais tolerância que eu tenho. Então, o Simão Pedro, ele coloca uma frase de Joana que ela diz que a expiação, nós estamos no mundo de provas e expiações, não podemos esquecer disso, porque a gente está nesse vai e volta, a gente tem muito ainda que ignora, né? Muito que nós desconhecemos, então, muitas vezes a gente cai, comete erros e a expiação tem essa função de trazer, né? Quando a gente trazer da queda, do momento da queda, trazer a gente para onde a gente deveria estar antes de cair. Então, às vezes a gente fica assim, ah, batalhando, batalhando, pensando que esse sofrimento ou esse sacrifício vai ser algo para me melhorar, quando na verdade só está me colocando, trazendo de volta para onde eu deveria estar antes de cair. Então, mas essa é a vida que a gente pensa assim, que é um sofrimento sem fim. Não, não é, é uma forma de nos colocarmos de volta no caminho. E quando a gente faz uma coisa boa que aumenta a nossa fé que trabalha com a nossa fé, a gente está subindo, isso não tem limite. Acho que essa visão que a gente não pode perder, quando a gente fala se a tua fé te curou, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente desconhece. E nesse passo para o conhecimento é que a gente vai ultrapassando, conquistando essas nossas faltas. A gente ainda falta em nós mesmos. É, eu ia falar que muitas vezes, né, essas dificuldades, a gente tem que lembrar que nós mesmos criamos na nossa caminhada. E que esse conhecimento que você acabou de comentar, quando a gente busca essa fé que cura, ele depende desse conhecimento externo e de um autoconhecimento nosso para podermos conseguir perceber, ao invés de simplesmente enxergar as coisas, mas sentir as coisas. perceber a fundo a atitude e o exemplo de Jesus para conseguirmos internalizar e trazer para a nossa vida. E isso, e eu acho que é importante também, porque quando você fala dessa, a gente pensa nessa fé que cura e esse autoconhecimento, é ele que vai nos permitir, nos abrir para os relacionamentos, para deixar entrar essa cura que a gente está buscando, porque muitas vezes a gente quer a cura, mas a gente não abre a porta. E muitas pessoas, às vezes, não percebem a necessidade dessa conexão consigo e com os outros, porque essa inter-relação vai permitir vai permitir a troca. Nós podemos ser beneficiados pelos fluidos que a gente recebe no centro espírita? Podemos, mas a gente pode ser beneficiado por vários outros fluidos que várias pessoas no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, estão dispostas a nos oferecer, mas por desconhecimento ou por falta dessa abertura, a gente não deixa os fluidos entrarem, a gente cria um bloqueio. Então, essa percepção é fundamental, porque muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa. Na teoria, muita coisa na teoria não acontece, não se dá da mesma forma que na prática. Então, você pode me falar, agora eu vou me curar, vou ler os livros do Emmanuel, vou ler os livros da Joana, agora a cura está garantida. Mas nós não temos nem a fé inicial, aquela fé básica para acreditar que a gente pode alcançar. Então, como que isso pode funcionar? A chance de momentaneamente preencher um vazio ela é boa, mas ela não vai ser uma coisa que possa durar por muito tempo se não houver a nossa modificação real. A gente não tem mesmo nem noção de que, Rafa, a doença é a cura na maioria das vezes, todas as vezes, não tem doença nenhuma de graça. A gente não vê ninguém completamente bom de tudo e vivendo aí as mil maravilhas completamente sem problemas. Não existe isso no nosso mundo ainda. Todos nós estamos passando por pendengas necessárias para o nosso aprendizado. Descimento, não, a gente só merece o amor de Deus, é isso que a gente merece o tempo todo, a misericórdia, o amor, a paciência, todos os cuidados que são dados às criaturas divinas. Nós é que nos autodestruímos e nos destruímos parou. Voltou? Voltou. Já está em polém lá. Algumas... E muitas vezes, a nossa cura é curar os outros. Também, também, a nossa é fazendo ao outro que isso vai reverter como aprendizado. a gente não aprende pelos livros. Eu vou tentar falando isso na aula, né? Aí eu leio todos os livros, eu engulo aquilo tudo, mas nem por isso eu sou um homem de bem. Não consigo ser bom nem para mim, nem para ninguém. Agora, na hora que eu abro a boca, é uma enciclopédia ambulante, que beleza, né? Mas se esse conhecimento não está realmente servindo de remédio, porque conhecimento é remédio, é uma das pílulas que a gente toma para poder melhorar. se isso não está sendo aproveitado pelo meu cerne espiritual, o que é que eu estou fazendo com isso? Ah, não, olha, eu abro a boca aqui, sei tu, página, eu sei. A pergunta do livro dos espíritos, sei todas. Pergunta um, essa então, que é Deus, essa eu não perco. Mas a gente, às vezes, se preocupa em formar uma imagem e sem profundidade, entendeu? Então, só da gente saber já acreditar na reencarnação, saber que somos espíritos imortais, embora essa imortalidade ainda não nos ajude muito em nada, porque na hora H a gente esperneia mesmo, entendeu? Achando que vai se acabar. Então, tudo em nós é assim, meia boca ainda. Então, se a gente realmente não buscar se aprofundar, né, nos momentos em que a gente consegue sentar assim para conversar, trocar uma ideia, dissertar sobre um assunto, porque a gente vai se ouvindo, ouvindo o outro. Essa troca com o outro é que vai nos nutrindo. Não adianta uma coisa assim que você se isola em casa, se isola das coisas que lhe fazem mal, nem aparece ali porque ali não, ali é perigoso. Não adianta isso. A gente tem que entrar na vida como Jesus entrou por nós e saiu crucificado e isso para ele era a menor coisa que aconteceu para ele foi ser crucificado, né, mas ele só mostrando que a vida é assim, é dura assim, porque vamos lidar com nós mesmos. Então, é legal a gente saber disso e mesmo que a gente ainda não esteja fazendo nada para que isso melhore, a gente começa pelo menos a buscar robustecer essa fé, né, porque a gente não sabe se amanhã ou depois vai estar no hospital, se vai ter uma doença terminal, se for uma só experiência, né, de quase morte vai ser excelente porque normalmente as experiências de quase morte dão aquele choque, né, renovador no espírito porque realmente você vê que não dói, você vê que, puxa vida, veja só, pensei que eu ia espernear e não esperneia, mas você assume compromissos com você mesmo e Deus, parece que é uma hora assim que você está cara a cara entre os mundos, entendeu? Então, isso é gostoso de se viver, mas não é sempre que a gente tem essa oportunidade, porque não é a única, tem as outras todas, os outros todos modos de Jesus e Deus exercerem essa pedagogia espiritual para nos enriquecer a caminhada e temos que aproveitar isso, né, sem medo de ser feliz. Temos vários comentários aqui, ó, Regiane, ela coloca, não adianta ter fé apenas quando tudo está bem, a fé é crer antes mesmo de ver, é confiar independente das circunstâncias. Eu queria só fazer um comentário rápido sobre esse comentário da Regiane, eu estava pensando aqui, né, como que é interessante na verdade, quando tudo está bem, a gente até esquece que precisa de fé, né, a gente até esquece de Deus, a gente até esquece de dar o crédito às boas vibrações que nos cercam, então, quando a coisa começa a apertar, né, quando a gente vê a avó pela greta, e aí a fé liga rapidinho, a fé liga rapidinho, né, então, eu estava pensando sobre isso, porque tem pessoas, inclusive, que são tão pessimistas que, quando tudo está bem, não conseguem nem acreditar que aquilo pode estar, fica pensando assim, não, está muito bom, isso é verdade, isso aqui, em qualquer momento, vai piorar, né, mas não se dá, não se dá o mérito e a possibilidade de estar bem conectado, de estar praticando os bons hábitos, as boas ações, né, estar bem assessorado pelo plano espiritual, então, assim, é exatamente o que a gente fala várias vezes aqui, que quando tudo está bem, é o momento de se ter gratidão, e a gente, muitas vezes, se esquece disso, né? Não, quando tudo está bem, a gente é muito soberbo, a gente diz assim, mas eu sou mesmo uma pessoa maravilhosa. Eu mereço, eu mereço. Eu sou um sucesso, eu construí tudo, para tudo ficar bem mesmo, vira Deus, Aí, o que é que vai acontecer na hora dessa? É lógico que a pessoa vai tomar a sua fada dali adiante, quando você vê assim, você diz, meu Deus, vai uma festa, que Deus o conserte, porque vai vir a queda, porque a gente mesmo busca, né? Aí, a Regiane fala aqui, fé é confiar, sabendo que a vontade de Deus é perfeita e agradável, mesmo que no momento não achamos que seja assim. É isso mesmo. Por isso que tem que confiar, né? Senão não vale. Ter fé em Deus e acreditar na sua existência e na sua iniciência. É, e acho que, às vezes, a gente, como a gente falou aqui nos bons momentos, que damos, que a gente fica, até esquece da existência de Deus, mas entender que os maus momentos também são mesmos disfarçados, também são momentos de aprendizados e que se não fossem eles, nós seríamos, né? A gente ainda ia ter, assim, como muitos de nós, o espírito de barata. Então, não cresceríamos. E eu queria só acrescentar uma coisa aqui, que eu ouvi hoje o Andrei Moreira também, dizer que eu não sabia, que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos a respeito do modelo perfeito que Deus já ofereceu para nós, que no Livro dos Espíritos, na versão em português, a resposta é Jesus, na versão em francês, ele diz que a resposta dos Espíritos foi Veja Jesus. Veja Jesus. Veja Jesus. Então, e ele traz esse Veja Jesus justamente para essa percepção das atitudes, como um exemplo para nos espelharmos no que ele fez e como ele fez, nos vários momentos em que ele acolheu as pessoas da forma que acolheu, sem julgamento. Ele traz até, ele traz o exemplo de Maria Madalena, quando Jesus acolhe e aceita que ela o siga, enquanto todas as pessoas, inclusive Pedro, num episódio em que ela vai até a casa de Pedro, atrás de Jesus, e Pedro discrimina, olha com um olhar de julgamento para ela, e ela, e Jesus diz a ela que simplesmente a ama. Eu simplesmente amo você. Então, esse amor incondicional que nós já temos de Deus para conosco e que nós não sabemos dar para o próximo. Ainda. Ainda. Sou eu, Lina, não é você. Achei que você ia ler o comentário do Gustavo. Eu gostava aqui, enquanto as pessoas não entenderem a importância do orar e vigiar, continuarão batendo a cabeça na parede. Não, e esse do ver de Jesus, no livro dos Espíritos que eu estudo, desde sempre, é ver de Jesus. É olhe para Jesus, né? É faça. Modelo, né? Como modelo e guia. Então, é você olhar para aqueles passos, para aquele modo de ser, para aquele modo de se dirigir, de sentir as pessoas. Porque o problema todo é o modo como a gente sente as pessoas. Por isso, temos dificuldades de nos relacionar, temos dificuldades de fazer uma doação mais despretensiosa, porque a gente olha com esse olhar de julgamento. Merece ou não merece? A gente é juiz. Ah, não. Vocês merecem, não. E vou dar um passo e meia boca hoje, porque fulano não tem feito as coisas. Entendeu? A gente, na hora, é Deus. Não estou dizendo nós somos assim, metidos, soberbos. Então, por isso que esse papel de médium, esse papel também do servidor, sem ver Jesus como modelo, fica também dificultoso. A gente se sente enfraquecido, às vezes, no trabalho que faz como passista, no trabalho que faz como médium, porque a gente se sente não como o aprendiz pondo em prática aquilo que está aprendendo. A gente já se sente o dono do processo, conhecedor do processo, e aí a gente inventa, a gente se deixa, né, deixa... E sabota, né? E os espíritos nos manipulam nessa ideia. Então, ao invés... E são fluidos, a gente sabe que é fluídico, que são energias, são ondas de pensamento, então, ao invés de a gente captar e a lei da sintonia ali, diga onde sua mente está, diga o que é que você quer para a gente saber com quem você anda. Então, mesmo numa mesa mediúnica, ao invés de você estar se conectando com aquele seu mentor que está ali para lhe orientar, você estar com as ideias completamente fora daquela linha. Então, é por isso que, às vezes, a gente, quando está passista ou quando está médio, a gente tem que ter essa autoavaliação. Não estou bem, olha, estou me sentindo, porque se a gente não ficar se questionando e se vigiando, como ele disse, orando e vigiando, se olhando, orando e vigiando, a gente não nota que está saindo do... É sutil, a gente vai saindo do trilho. Por isso que você tem que se perceber, se ouvir assim, olha, isso que saiu da minha boca agora não foi bom. Olha, esse pensamento que está vindo agora para mim, não é julgar o outro, é julgar a si mesmo, se avaliar, não é julgar, para poder, na hora, ter compaixão de si próprio e dizer, bom, eu tenho que fazer um movimento aqui que eu saia dessa onda que eu me meti, porque, se não, aqui eu vou ladeira abaixo, porque a gente vê quem faz parte de média única, ouve, quando os espíritos que estão descendo a ladeira abaixo, como eles se expressam, o que eles dizem. Então, por isso que é bom fazer esses trabalhos para Jesus, porque a gente começa a ver também nos doentes a nossa cara. Olha, isso aí é a mesma coisa que eu faço, isso aí é a mesma coisa que eu digo, que eu penso. e aí vem a autodisciplina, a autoeducação, né? Então, se a gente não se referir como modelo para ser amanhã ou depois um bom aprendiz, a gente não consegue, a gente já se acha o homem de bem, né? Tá, muda a linha, né? Perdão, é que o Furi começou a dar palpite aqui nos meus pensamentos. Mas é que, acho que, nesse processo da construção da fé, é a importância desse autoconhecimento que o espiritismo nos promove. Estela falou, que a gente chega no espiritismo, a primeira coisa que a gente recebe é um espelho. Tá tudo aqui, ó. Você olha aqui, tá tudo aqui. O problema é a solução em você. E essa construção da fé, como a gente vai aprendendo lá com o Santo Agostinho, ele vai falar, é autoanálise e é no outro e é na dor que você vai reconhecer, que você vai se conhecer. Às vezes, a gente se pergunta o que a gente fez, mas a gente acha, ah, eu acho que eu fiz, né? Eu tô achando que o meu, o meu, o meu, o meu, é, um autoamor e eu tô, na verdade, sendo extremamente egoísta. Não consigo ainda diferenciar. Mas se eu olhar e como eu vejo isso no outro, na hora eu vou perceber o que que tem no meu coração, né? Quando eu vejo o outro agindo dessa mesma forma, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso com um olhar de julgamento, eu vejo isso com um olhar de, poxa, que bom, ele tá fazendo algo que realmente vai ajudar. se todo, se toda a humanidade fizer isso, vai ser bom? Né? Isso que eu quero fazer, se todo mundo fizer, vai ser uma coisa boa pro mundo? Então, é, é muito fácil de a gente avaliar. E a dor, assim, conforme a dor que a gente sente, é mais ou menos o que a gente aprontou no, ou nessa vida mesmo, ou numa vida anterior, mas é o que, é o que tem pra hoje pra gente lidar. E isso, acho que vai, vai, esse autoconhecimento também vai ajudando na construção da minha própria fé, da fé de que, é, ah, eu vou, eu sou capaz de construir coisas que eu nem imaginava, que eu nunca, que seria capaz de fazer. E a gente coloca que a fé remove montanhas, eu creio que cura, é que eu creio na cura de todas as doenças do corpo e do espírito através da fé. Ah, remove as montanhas de nós mesmos, né? nessa mesma linha da construção da fé, né? A gente sabe que tem muitas pessoas, né? Que, às vezes, encontram muita dificuldade em, em, em se blindar, em confiar a ponto de dizer que, que tem fé e que, e que confiam acima de qualquer coisa, coisa, né? E aí, eu separei aqui do Emmanuel, né? No livro Seguindo Juntos, que, além, né, de a tua fé te curou, lembrar aqui, né? A Rejane se antecipou a mim aqui, mas ele disse que a fé transporta montanhas, né? E ele disse também, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, vos libertará. E aí, se nós nos lembrarmos, né? Que mesmo os apóstolos, por muito tempo, achavam que tinham fé e não tinham, né? Porque no episódio da figueira seca, na parábola da figueira seca, Jesus diz a eles que não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E eles, em algumas circunstâncias, tentaram operar os milagres que Jesus operava e não conseguiram. E Jesus chegou e disse, não fazem porque não acreditam, porque não têm fé. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Porém, depois que tudo aconteceu como aconteceu e Pedro negou e Judas traiu e todo mundo fugiu na hora da crucificação e ele volta e se apresenta ressuscitado ali pra eles, né? Ressurge da da morte do corpo, eles, então, começam a acreditar e a operar os milagres da mesma forma, porque é uma fé que estava num processo de construção também. Então, se os próprios apóstolos que conviveram e seguiram Jesus de perto tiveram essa dificuldade, o que dirá de nós? O que dizer de nós? A questão é seguir firmes, acreditando e certos de que a nossa fé não precisa nem remover montanhas no momento, se remover um, 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 qualquer morrinho que for ali já está um bom, já está de bom tamanho, né? É, quer dizer que já precisou se mostrar os apóstolos para eles acreditarem depois da crucificação, né? E a gente sabe disso, né? A gente sabe, mas como não mostrou para a gente, aí a gente faz de conta que não sabe. Ah, se aparecesse para mim, eu já seria outra pessoa, que nada, seria nada. Para começar, eu acho que a primeira coisa é correr. Oh! Oh! Não é? Então, a gente não avalia, às vezes a gente está, até nós mesmos estamos, assim, mais internados, no centro espírita, a gente não compreende às vezes isso, né? Por que os altos e baixos? Por que determinadas coisas acontecem na minha vida, né? Não podia ser tudo direitinho? Mas se não fosse tudo direitinho, não precisava estar aqui, né? Ia estar em outro lugar, porque não tem lugar direitinho. O direitinho é interno, não é externo. A gente fica procurando solução para o externo, né? A casa que não é boa, o carro que está assim, o meu, então, Ave Maria, não é? O pouco dinheiro, o trabalho, os sonhos que não se realizaram, esses sonhos, esses sonhos que a gente, né? Morre por eles, se acaba por eles, sofre por eles. Então, a gente esquece de viver o aqui e agora, todo dia, porque uma das coisas básicas da vida é a morte. Então, a gente está aqui e não sabe se daqui a dez minutos vai estar. e a gente não pensa nisso quando faz planos para não sei quantos anos, quando chora porque não realizou isso ou aquilo, entendeu? Então, a gente não pensa assim. A pandemia foi ótima para a gente começar a fazer planos, né? Com mais curto prazo, porque não tinha como determinar quando é que a gente vai poder estar livre para ser, né? Para sair às ruas, para viajar, para não sei o quê, então os planos todos se reduziram ao dia a dia e eu já posso ir no mercado, não, a compra tem que vir, ai meu Deus, eu já posso ir de carro até ali, não sei, era tudo controlado, né? Então, isso veio nos mostrar que é isso mesmo, que nós estamos com a passagem de volta para qualquer dia, a gente não sabe o dia, então, por que viver com tanta, com tanto sofrimento, com tanta expectativa que não realizei isso ou aquilo, né? E aquelas coisas que estão com mais dificuldade de serem realizadas é porque ela não faz parte dos planos, não é por incompetência, não é porque você não merece, porque Deus não olhou, porque é falta de fé, não, a fé é justamente isso, não é a crença, é a confiança de que isso que eu estou sendo privado é para meu bem, isso que eu não tenho e não consigo ter é para eu aprender a viver sem isso, porque a gente tem que aprender a viver em todos os planos da vida, porque a reencarnação é uma lei, hoje você está no palácio, amanhã você está na choupana e você tem que aprender a ser feliz das duas maneiras, sem chorar, apenas agindo dentro daquele propósito, né? Isso é que é dificultoso da gente engolir essa pílula que engasga. Aline colocou aqui, palavras de Chico Xavier, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência, tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Pois é, então isso que a gente tem no mundo físico é só a parte da escola, o que é mesmo, verdadeiro e permanente é a nossa vida espiritual. Então aqui é provisório, a gente tem que entender isso, para poder não sofrer quando alguém desencarnar, não sofrer quando desencarnar, não sofrer não, não espermear, não é chegar de cabeça erguida no mundo espiritual, dizer, puxa vida, nessa encarnação eu fiquei tão de perto do espírito que já sei que eu vou para algum lugar que deve ser de nosso lar para cima, porque nosso lar agora já está bem, já está bem provido, né? Então, não ter medo de ser feliz aqui, porque a felicidade que nós vamos ter aqui é dentro dessas limitações que o mundo físico oferece. Jesus dizia, enquanto um irmão no planeta estiver derramando uma lágrima, ninguém consegue ser feliz, porque todos estão entrelaçados como irmãos. Então, por isso que tem que sofrer com o outro, ser feliz e querer que o outro seja, sempre querendo para todos, porque não vai ter nada só para você. Ah, não, isso eu conquistei, isso é meu, ninguém tasca, não existe esse propósito, né? Nuno colocou, a fé só remove montanhas se o indivíduo sair do sofá e for lá todos os dias quebrar ela com a picareta, se ficar só olhando com fé, dali ela não sai. Mas a fé é movimento. Só voltando para esse seu comentário, Nuno, a questão da cura, porque se a pessoa não quiser, nem Jesus. Consegue. Jesus tem todo, o Jesus é um médico de almas, tem o remédio, tem o tratamento, mas se o enfermo não se colocar, não se dispuser a tomar o remédio, fazer o tratamento, que é o trabalho, que é o esforço que nos cabe, o que vai acontecer com o espírito? Vai ficar ali, como disse a Marisa, do lado da estrada, esperando, né, o tempo passar até que a vida dê um empurrão ali para a gente se movimentar, porque ela exige isso. Ninguém vai ficar como espírito não evoluído para sempre. Um dia vai acontecer. e acho que quanto mais a gente demora nessa paralisia, vamos dizer assim, seja por preguiça, seja por medo, seja por culpa, seja o que for, quanto mais a gente se demora nesse olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria dor, nós vamos nos encurvando tanto que até nos tornamos ovoides, mais dolorosa fica a volta, porque a gente vai caindo, vai caindo, vai caindo, e quanto que a gente vai precisar trabalhar para voltar onde a gente deveria estar? Eu falo que Emmanuel muitas vezes, ele tem umas palavras, às vezes, quando a gente começa a estudar, extremamente duras, às vezes, ele é muito duro com a gente, mas é porque é um amor tão grande, igual pai e mãe, que às vezes vai lá e dá uma chapuletada na criança, porque tem que se mexer, porque como é que você não vai fazer o que você tem que fazer? A única coisa que você faz é estudar, e você não quer estudar. Em casa era meio assim, né? Por que você não tirou 10? É 9.7, então... Mas, porque era assim, a única coisa que fazia, como é que você não vai fazer o esforço que você pode, é capaz de fazer, e você vai ficar perdendo tempo pensando nas suas, né? e isso, às vezes, a gente escuta isso de Emmanuel e a gente acha muito duro, porque é um momento que a gente está sofrendo, está doendo, é um momento triste, eu acho que isso também é importante a gente entender que o espírito, a gente pode ser uma pessoa feliz e ter momentos extremamente dolorosos, tristes na vida, mas não deixar de ser uma pessoa feliz, né? E você pode ser uma pessoa extremamente depressiva, triste, pode acontecer tudo de bom na sua vida e você só vê o lado escuro das coisas, são escolhas que a gente vai ter que ir fazendo e às vezes vão ter que ser pequenas escolhas, mas dia a dia um pouquinho, um movimento em direção ao alto. e muita gente esquece e se fecha para as questões da fé por associar a fé especificamente às questões religiosas, né? E esquece que a fé é uma lei natural, porque ela está ligada ao magnetismo, é justamente essa troca fluídica que nós estamos comentando aqui desde o início do estudo de hoje. E já caminhando para o meu encerramento aqui, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fechar, lembrando, né, que no capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata da parábola da Figueira C, onde Jesus fala que os apóstolos são homens de pouca fé, na instrução dos Espíritos, um Espírito protetor, ele traz a seguinte, o seguinte alerta, né, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que no entanto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, ou seja, já está há dois mil anos demonstrado por Jesus, né, Jesus não associou a fé a nenhum tipo de religião, né, a nenhum tipo de crença, apenas na crença em Deus e na potencialidade divina que tem dentro de cada um de nós. Então, ele fala ali dessa questão do magnetismo, mas nós precisamos colocar a vontade a serviço dessa confiança que nós temos, né, e para fechar, eu separei aqui mais uma, uma, um trecho de Emmanuel, do Pão Nosso, né, onde ele diz o seguinte, Jesus pode tudo, teus amigos verdadeiros farão o possível por ti, contudo, nenhum mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação, que foi o que a Alina acabou de falar, quando o enfermo não quer, nem Jesus na causa, né, então, é, lembrar, né, e deixar aqui a minha, a minha última mensagem de que a fé existe, é possível, né, e ela vence tudo, ela vence tudo, não há sofrimento que seja eterno a ponto de não ter uma cura ou uma interrupção e começa, a cura começa com o remédio que nós mesmos carregamos dentro de nós. Por isso que ele dizia que a tua fé te curou, que não é a fé de Jesus em nós existia, né, é como a troca do médium do médium passista com o atendido que vem naquele dia. Ali tem a fé e a força e a vontade do passista fazer, querer doar tudo de bom para aquela pessoa, mas aquela pessoa também tem que ter fé em si mesma para ser receptivo, eu preciso ser receptivo, eu tenho que intensificar a minha vontade de melhorar, então se isso não entrar, não plugar um canal com o outro, não dá o, não realiza da forma satisfatória aquilo que você vem buscar, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, lógico, alguma coisa, nós sempre aurimos quando estamos em busca de um consolo, de alguma coisa, mas não vai ser uma coisa que cole, é mesmo que um remédio com um prazo de efeito é um band-aid, porque a gente, se eu não tenho vontade que isso fique, se eu não tenho ainda aquele desejo de realmente ficar bom desse mal que eu carrego, não, eu quero uma cura, eu quero alguma coisa que além de curar o meu corpo, me cure nessa minha falta de vontade de mover, e isso é difícil, isso só o nosso exercício diário de desejar, de querer este movimento, é que vai fazer com que essa fé nos cure, e Jesus já dizia isso a seu tempo, né, hoje os espíritos falam nisso muito bem, né, porque são os fluidos, como você disse, eu fecho a porta, lógico, alguma coisa vai me envolver, mas não é realmente aquilo que poderia ser a solução do meu problema, que a solução do meu problema, ela chega na hora que eu me incluo também nessa trilha, né, de solução, senão, se eu quiser ficar fora, não tem como, né, diga, Lina. Eu só queria deixar uma mensagem final aqui, que é de Amona, para mostrar o quanto quanto ele nos ama, ele diz assim, cada alma carreia consigo recursos divinos, que é preciso multiplicar, riquezas imperecíveis, que é necessário estender, todos nós temos isso dentro de nós, eis porque a fé será dinamismo criador do bem de todos, todos, não fica ninguém para trás, ou não passará de enfeite inútil nos lábios, acho que essa fé que nos faz todos os dias nos levantarmos, o que que é que nos motiva a sair da cama todos os dias, o que que é que nos motiva a olhar nos olhos dos outros e ter aquela vontade de abrir nosso coração e desejar o bem, essa fé que vai nos ajudar a mover as montanhas que existem ainda em nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa intolerância, da nossa preguiça, muitas vezes, de mexer o que é preciso e dos nossos medos. mas era isso, então, mais de tudo. as pessoas e de todas as